Pronto, Lígia, fico contigo. Então, bom dia a todos. Eu queria começar pedindo desculpas pelo nosso atraso, que se deveu a um problema de conexão de um dos membros da banca, o professor Antônio Dias. Ele está nos acompanhando pelo YouTube, mas não está conseguindo ainda resolver o problema da entrada na própria sala. Então, decidimos que, caso ele não consiga até o final da sessão, ele vai nos enviar o parecer para ser lido aqui. Então, eu queria agradecer os nossos... Da início, a sessão de defesa de memorial, de avaliação do pedido de progressão de carreira, do professor Jorge Everton Salles Souza, de professor associado 4 para professor titular. Eu queria agradecer aos meus colegas da banca, as queridas Avanete Pereira Souza e Sara Oliveira Farias, e os estimadíssimos Antônio Dias Nascimento e Marco Luciano Lopes Néstor. Também queria agradecer ao público, a nossa audiência, que está muito concorrida. Então, o nosso procedimento hoje começa pela... A gente já fez uma conferência da pontuação do professor através das regras de pontuação da UFBA, do Departamento de História. Os professores membros da banca receberam o relatório e todos conferiram. Então, a gente já não vai fazer aqui uma discussão da pontuação do professor. Mas, como isso é um requisito para dar início à defesa, eu só vou anunciar que ele atingiu 231,1 pontos. estando habilitado nos últimos dois anos, pela sua produção nos últimos dois anos, estando habilitado a seguir na avaliação da banca. O nosso procedimento é que a gente, cada um de nós, começando pelo próprio professor candidato ao título, terá 20 minutos para fazer uma apresentação e uma arguição, no caso dos membros da banca, após o que, no caso da arguição, o professor terá um tempo para responder ao que foi proposto pelo membro. Então, eu acho que eu poderia começar passando a palavra para o professor Everton, que vai nos falar sobre a sua trajetória e vai nos apresentar o seu memorial. Muito obrigado, Lígia. E gostaria de começar agradecendo a todos os membros da banca, os professores, a Vanete Pereira Souza, a Sara Farias, Antônio Dias Nascimento, que está com probleminhas aí de conexão, mas que espero que em breve esteja aqui conosco, e Marcos Messeber. E eu vou passar diretamente essa minha apresentação, que espero seja breve, e que não venha a causar maior enfado às pessoas que estejam a nos ouvir, e também, claro, a banca examinadora. Eu vou tentar aqui... Vou fazer uma... Vou fazer isso aqui. Espero que vocês consigam ver alguns slides que eu gostaria de apresentar aí. Então, eu vim para uma pequena cidade do sertão nordeste da Bahia, que se chamou Bom Conselho até o ano de 1935, quando teve seu nome mudado para Cícero Dantas, em fausta homenagem ao barão de Jaremoabo. Foi lá que, à exceção de alguns meses do primeiro ano escolar, cursei todo o ensino médio em escolas públicas. Vim para Salvador em 89 a fim de continuar meus estudos. Em 90, ingressei no curso de História da Universidade Federal da Bahia. E antes mesmo de concluir a licenciatura, em 94, fiz a seleção pública e ingressei no mestrado em História. Éramos uma turma de apenas cinco alunos, dentre os quais, Vlanira e Zacarias, que mais tarde se tornariam meus colegas do Departamento de História. e Sara, que hoje tenho o prazer de me encontrar aqui nesta banca examinadora. Concluí o mestrado em 1996, tendo escrito uma dissertação sobre o Círculo Operário da Bahia entre os anos de 1937 e 1964, sob a orientação do professor Cândido da Costa e Silva. Na banca examinadora da dissertação, além do meu orientador, estavam o Biratão Castro que era hoje o meu querido e saudoso professor e amigo com quem tanto aprendi. E Antônio Dias Nascimento, que hoje também é um dos membros desta banca avaliadora. Dias depois da minha defesa e de mestrado, parti para Paris a fim de iniciar o curso de doutorado na Sorbonne, sob a orientação de Cátia de Queiroz Matoso. Foi um momento de grande inflexão em minha trajetória. Abandonava ali as minhas pesquisas sobre a História Contemporânea, e passava a me dedicar de corpo e alma à História Moderna e a uma temática sobre a qual não sabia, então, praticamente nada, o jansenismo. Foram anos de muito aprendizado e que marcariam profundamente a minha formação enquanto historiador. em 2002, defendi a tese e regressei para o Brasil. Esse estudo foi publicado em 2004, agora eu tenho que fazer uma pequena... Pronto. Ele foi publicado, portanto, em 2004 pelo Centro Cultural Português da Fundação Carlos Rubenck. O título, como vocês veem, Jansenismo e Reforma da Igreja no Império Português. À época, o diretor do Centro era Francisco Bittencourt, que também havia sido membro do júri, examinador da minha tese na Sorbonne. Em 2003, eu fui selecionado como professor substituto deste Departamento de História e, em maio do mesmo ano, com a aprovação do projeto História Religiosa, Religião, Religiosidade e Sentimento Religioso, tornei-me o primeiro bolsista Prodoc Capes do Programa de Pós-Graduação em História da UFDA. Naquele momento, e em muitos outros, pude contar com o apoio de Lígia Bellini. Sua amizade e generosidade tiveram grande importância esse meu percurso na UFDA. Eu passo agora uma segunda parte, depois desse breve resumo da minha trajetória até a chegada à UFDA como professor. Eu vou tentar escorregar para questões relativas à minha escolha pela história religiosa. Em julho de 2005, portanto, quando tomei posse como professor adjunto desse departamento de História, eu já havia iniciado os meus projetos na área de História Religiosa. Jovem professor tinha, é claro, meus projetos pessoais, meu desejo de construir uma carreira como historiador, mas tinha, sobretudo, o desejo de desenvolver a área de estudos de História Religiosa com um alto padrão de exigência, buscando formar estudantes que, mais tarde, pudessem produzir trabalhos de qualidade e exercer a docência em diferentes universidades da Bahia e do Brasil. Foi com essa ideia que comecei a formar estudantes desde a iniciação científica, além de orientar outros que somente conheci já na pós-graduação. 16 anos após iniciar esse trabalho, posso dizer, não sem uma ponta de orgulho, que temos hoje, na Bahia, um importante grupo de historiadores que tem produzido trabalhos relevantes para o conhecimento da história religiosa do Brasil e do Império Português Moderno. Muitos desses colegas também participam de projetos internacionais em desenvolvimento, como o Religion Aid, coordenado por José Pedro Paiva e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal e o Resistance, coordenado por Mafalda Soares da Cunha e financiado pela União Europeia, Marie Cree Actions. Não tenho a intenção de maçar os colegas da banca repetindo o que já leram em meu memorial. Por essa razão, opto por não tratar aqui sobre os estudos que produzi ao longo desses anos de UFBA, mas por falar sobre as razões de minhas escolhas. a começar pela da história religiosa como área de estudo. Eu confesso ser difícil explicar com precisão as razões que me levaram ao estudo da história religiosa. É verdade que venho de uma família católica e sou tataraneto do vigário colado da paróquia de Bom Conselho e cônego da Sé da Bahia, Caetano Dias da Silva. Mas se minhas escolhas fossem pautadas por minha ascendência, provavelmente teria optado pelo estudo da escravidão, pois sou tataraneto de Josefa, a mulata escrava do cônego com quem ele teve vários filhos e que, em 1848, foi alforreada por ele sob a condição de acompanhá-lo por toda a vida. como a transcrição da carta de euforia está aí nesse slide que eu mostro a vocês. Creio que o universo religioso sempre atraiu minha atenção por conta do enorme peso que tinha no mundo ao meu redor. Pude sentir desde muito cedo a crença profunda e verdadeira dos homens e mulheres do sertão. Morar perto da igreja matriz fez-me acostumar ao ritmo dos dobres dos sinos, marcando as intermitências da vida e da morte. O repicar dos sinos nas chamadas para as missas dominicais, os dobres fúnebres que nos faziam sair em busca de informações sobre quem teria morrido. O repicar alegre dos sinos a celebrar a subida de um anjinho para o céu. Por vezes, em tempos de maior aperto, eram vários deles que partiam no mesmo dia. O Rin de la Relita de Violeta Parra sempre foi pleno de sentido para mim, nunca uma realidade distante. A crença, os sons, a política. A igreja sempre estava no centro dela. O peso dos párocos era grande. Fosse no século XIX, em tempos do meu tataravô, fosse no século XX, quando, antes do golpe de 64, Monsenhor Renato Galvão, vigário de Bom Conselho, foi eleito prefeito do município. Em minha infância e adolescência, antes do boom pentecostal, lá estava a Igreja Católica como um dos poucos espaços que nós jovens podíamos, no qual nós jovens podíamos nos reunir, conversar, refletir sobre o mundo e nos engajarmos em causas sociais e políticas, em consonância com o ideário difundido pelos adeptos da teologia da libertação. Ao passo em que avancei em minha formação, aprofundei as minhas leituras e meu conhecimento sobre o papel exercido pela Igreja, tanto do ponto de vista institucional, quanto daquele da disseminação de uma crença religiosa. Percebi o quanto a história religiosa poderia ajudar a compreender a nossa sociedade e não demorei a entender que essa história teria necessariamente que conectar os múltiplos fios que a constituíam. Assim, ao me dedicar ao estudo da época moderna, constatei que era preciso estender o campo de visão a outros espaços e não restringi-lo ao Brasil, pois este era parte de um conjunto mais amplo, o Império Português, que o conectava com o mundo. Europa, África e Ásia. Esta percepção do espaço não equivale a negar a possibilidade de uma história local, mas repensar as suas ligações com fenômenos de maior amplitude espacial, promovendo um conhecimento mais acurado dessas realidades ao relacioná-las a contextos mais gerais. Essa ampliação do campo de visão terminou por me colocar o problema do estudo do Império Português. Num primeiro momento, abordei-o apenas em termos espaciais, mas como não pensar nos aspectos político, econômico e social quando se pretende fazer uma história religiosa que não deseja resvalar para a compartimentalização da realidade estudada. A própria construção do Império Português não pode ser pensada sem associação da religião a vários outros elementos. Lembra aqui a frase do marujo João Nunes, embarcado na nau de Vasco da Gama, a quem coube travar o primeiro diálogo em Calicut. Ao ser perguntado por nativos sobre o que buscavam em lugar tão distante, respondeu Vimos Buscar Cristãos e Especiarias. Religião e Comércio. Eis a poderosa aliança à base da construção imperial portuguesa. Num belo artigo publicado recentemente, José Pedro Paiva mostrou como interesses comerciais e religiosos iam de par mesmo entre homens de igreja, como foi o caso do primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes. Mas a relação entre religião e comércio não fica restrita a isso. Ela está também no fundamento ideológico que permitirá o terrível tráfico negreiro sem o qual o império português, em particular no Atlântico Sul, não existiria. Bulas papais constituíram o esteio sobre o qual os portugueses puderam, sem maiores problemas de consciência, escravizar homens e mulheres africanos. Uma ideia teológica a do resgate de pessoas de sua gentilidade foi um dos elementos que serviram de base à construção de um sistema destinado a durar por alguns séculos e produzir marcas tão profundas como as que vemos ainda hoje em nosso país e em outras partes do mundo. Que não nos deixemos levar, entretanto, pela tentação de pensar a religião como mero instrumento de dominação ou de sua justificação. Ela é bem mais do que isso. pois envolve também uma crença verdadeira e profunda, determinando ações humanas que não encontram explicação fora do âmbito religioso. A busca pela salvação da alma tem implicações bem reais na sociedade e mostra o peso exercido pela crença. Os mais belos edifícios construídos em nossa cidade na época colonial são os templos religiosos, boa parte deles construídos com generosas contribuições de uma elite escravocrata, utilizando mão de obra escrava. Mas algumas dessas construções, pensemos na bela igreja do Rosário dos Pretos, também foram realizadas com dinheiro e trabalho de africanos e seus descendentes escravizados, libertos ou livres. O cristianismo era, de fato, um fio que perpassava a sociedade de alto a baixo. As múltiplas formas como a religião cristã era entendida e vivenciada por diferentes grupos sociais na sociedade luso-americana não alteram essa realidade. De modo resumido, posso dizer que a importância da religião na sociedade de antigo regime, seu caráter incontornável, sua centralidade, que faz da história religiosa uma área privilegiada para o estudo da época moderna, uma chave de leitura que, sem aspirar à exclusividade, pode servir à construção de um conhecimento histórico mais aprofundado sobre diversos aspectos da realidade vivida por homens e mulheres da época moderna. E avanço aqui para a última parte desta minha apresentação. Até aqui, tratei de aspectos relativos à minha trajetória, bem como de minhas escolhas no campo de estudos. Gostaria, Doravante, de falar de modo mais geral sobre o presente e o futuro. Há dois anos, assistimos a emergência inesperada de um vírus. A circulação mundial de pessoas, em volume e ritmo jamais igualados no passado, permitiu a rápida disseminação do coronavírus, que contaminou até este momento mais de 200 milhões de indivíduos, dos quais levam à morte mais de 5 milhões. No Brasil, não sem a contribuição de um governo de extrema-direita, neoliberal, que mostra desprezo pela ciência e também pela vida, ultrapassamos os 600 mil mortos. As medidas sanitárias tomadas por vários governos a fim de evitar a propagação do vírus, suscitaram e continuam a suscitar debates sobre abusos que atentariam contra as liberdades individuais. Em sociedades que vão perdendo interesse pela história, os eventos parecem sempre inéditos, colocando problemas nunca dantes imaginados. Mas não é verdade que basta um olhar detido em direção ao passado para encontrarmos múltiplos exemplos de epidemias, não faltam bons trabalhos de história que ajudam a entender como no passado Estado e sociedade lidaram com epidemias. Mostram, por exemplo, como muitas vezes foi proibida a circulação dos indivíduos a fim de deter a propagação da doença. Seguramente, o conhecimento histórico não é remédio contra um vírus, mas ele pode ajudar a compreender o medo, sentimento tão humano que aflora em tais momentos. Também pode se revelar útil para separar medidas comumente usadas para evitar o contágio de verdadeiras ameaças às liberdades e à democracia. Em nossos tempos sombrios, as ameaças à democracia já se manifestavam claramente antes da epidemia. No Brasil, em 1816, foi perpetrado um verdadeiro atentado contra a democracia. O lawfare explícito de setores do Ministério Público e da Justiça Federal maculou as eleições legislativas e presidenciais de 2018, marcadas também pelo uso nefasto de inteligência artificial e pela difusão de fake news que contribuíram para a manipulação da opinião. reformas do currículo escolar que diminuem o espaço dedicado ao estudo da história não parecem fruto de mero acaso. O neoliberalismo que flerta com experiências políticas pouco afeitas à democracia almeja, se não o fim da história, como precipitadamente havia sido decretado por Francis Fukuyama em 1989, após a queda do muro de Berlim, ao menos uma sociedade sem história, sem consciência do passado, rompidos os fios que conectam o presente à experiência dos que nos antecederam, sobra a percepção imediata, sem fundamento e manipulável ao sabor de uma grande mídia que, boa parte das vezes, é parte do sistema de manipulação. Sem o conhecimento consciente e refletido do passado, parece abrir-se caminho para o que Carlo Chipola em um ensaio cáustico e pessimista chamado As Leis Fundamentais da Estupidez Humana apontava ser o caminho para a ruína das sociedades, o avanço da estupidez humana. O presente surge aos nossos olhos como fonte de temor, pois parece conduzir-nos direto ao abismo. Noutra época sombria que testemunhava a ascensão do nazismo, Walter Benjamin comentava o Ângelos Novos de Paul Klee, dizendo ser ele o anjo da história, que, empurrado para um futuro catastrófico, voltava seu olhar para o passado, para a história. A exemplo de Benjamin, creio que o conhecimento histórico é fundamental para alterarmos o curso deste caminho, evitando o precipício. A tarefa que se coloca diante de historiadores comprometidos com a defesa da democracia, dos direitos humanos e com a preservação do próprio planeta, pois também é disso que se trata nos dias de hoje, não é fácil. De um ponto de vista prático, precisamos lançar mão de todos os meios possíveis para fazer avançar a comunicação com a sociedade, mostrar o quanto temos a ganhar com uma reflexão consciente sobre o nosso passado. mas usar novas tecnologias não significa ceder ao discurso fácil, superficial e de rápido consumo das redes sociais. Não reverteremos a marcha da insensatez com a busca de likes e com a publicação de textinhos destinados a lacrar nas redes sociais. Esta não pode ser a atitude de quem deveria exercer uma função de consciência crítica da sociedade. Iniciativas como a dos colegas que montaram o site Salvador Escravista me parecem um bom exemplo do uso de novas ferramentas de comunicação. Velhas ferramentas como o livro também continua e iam de continuar a ser importantes vias de comunicação. Pequenos livros destinados a um público mais amplo como o Didi Nique Z e Jean-Marie Legale publicado em 2015 que tenta mostrar como o conhecimento sobre as guerras de religião da França do século XVI pode servir para a compreensão do terrível espetáculo de violência perpetrado por radicais islamistas do século XXI ou o recente Tremare é humano de Adriano Prosperi que oferece uma reflexão histórica sobre o medo em nossa sociedade buscando tecer os fios entre nossos medos contemporâneos e aqueles vividos por nossos ancestrais são ótimos exemplos do diálogo que pudemos estabelecer com parte da sociedade espero sinceramente que a continuidade do meu trabalho como professor de história moderna e historiador dedicado à história religiosa do Império Português possa contribuir para uma melhor compreensão da nossa sociedade com esforço e um pouco de sorte adoraria ultrapassar os muros da universidade e ajudar com o meu trabalho a alertar o maior número de pessoas sobre a importância do conhecimento histórico para a construção de uma sociedade mais democrática e ciente do seu papel na busca de um mundo melhor Obrigado Então eu queria agradecer ao professor Everton pela belíssima apresentação sobre não só sobre a trajetória dele mas também sobre a nossa disciplina e a importância dela no mundo contemporâneo e eu gostaria então de passar a palavra à professora Avanete Pereira Souza da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para que ela faça a leitura do parecer ou a argüição ao professor Certo Bom dia a todos Bom dia aos colegas da banca Bom dia aos ouvintes aí à extensa plateia do professor Everton Eu gostaria imensamente Everton Elige de agradecer a vocês o convite para participar dessa banca além de ser a banca de um colega e amigo muito querido é a oportunidade de sempre aprender um pouco mais e de ouvir os colegas e de estar em contato com a academia com pessoas que a gente não encontra já há um tempo devido a essa pandemia então eu agradeço imensamente a oportunidade de participar dessa banca Bem eu vou ler aqui para poder otimizar um pouco o tempo como 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 estávamos falando anteriormente o vocabulário em português é muito extenso e a gente pode acabar criando palavras né então então eu vou começar lendo aqui é o parte do parecer e para fazer a minha argüição a análise do memorial apresentado pelo professor doutor Jorge Everton Salles Souza tem como objetivo concluir se o pleiteante ao longo de sua trajetória profissional junto ao departamento de história da Universidade Federal da Bahia reúne as condições técnico-científicas e acadêmicas necessárias a aquisição do pleite que se refere o memorial que consiste na progressão na carreira de magistério superior de professor associado 4 para professor titular o cargo de professor titular é o mais alto nível da carreira universitária pleiteá-lo através da apresentação de um memorial descritivo submetido a uma banca examinadora conforme legislação que regulamenta a carreira do magistério superior federal que a lei de 12.772 de 28 de dezembro de 2012 pode ter vários significados todavia o mais importante deles é certamente a oportunidade em refazer o caminho percorrido em busca do que talvez seja o principal objetivo do professor pesquisador a busca da excelência no exercício da profissão no exercício do magistério em todos os seus níveis o ensino a pesquisa e a extensão nesse percurso não apenas a vida acadêmica ou profissional é trazida à memória ainda que indiretamente uma série de relações interpessoais experimentadas dentro e fora do ambiente universitário afloram como parte constitutiva intrínseca ao processo demonstrando o quanto a vida profissional afeta a vida como um todo e portanto impossível trazê-la à baila sem que as subjetividades estejam presentes ainda que nas entrelinhas tudo isso está presente no memorial do professor Jorge Everton as suas realizações como professor pesquisador foram desenvolvidas de forma harmônica e sintonizada em toda a sua trajetória acadêmica na graduação e na pós-graduação atividades de ensino que envolvem tanto exercício em sala de aula como a orientação de alunos desde TCCs às dissertações e teses atividades de pesquisa que resultaram em farta produção acadêmica de alcance nacional e internacional livros capítulos de livros artigos em periódicos nacionais e estrangeiros além da aquisição de recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das pesquisas em formato de bolsa auxílio e por fim as relações institucionais e interinstitucionais seja no exercício de funções administrativas internas à universidade seja no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão com outras instituições científicas no Brasil e no exterior no entanto eu não gostaria de tecer comentários sobre a sua brilhante trajetória Everton isso aí está lá explícito no seu memorial no barema inclusive com a extrapolação dos pontos necessários para a aquisição desse pleito então as minhas considerações seriam de outra natureza eu queria tecer comentários sobre o quanto suas reflexões sobre a sua produção intelectual nos brinda com um relato apaixonante sobre suas escolhas temáticas ou sua escolha temática no passado no presente e no futuro quando você diz que a história religiosa é o traço mais constante em sua trajetória eu diria que é o seu verdadeiro leite motivo seu norte começo meio e fim pois até as suas projeções para o futuro indicam isso quando digo que suas reflexões nos brindam quero dizer que o seu memorial traz aspectos de sua trajetória no que diz respeito a sua relação com o tema de seus estudos e pesquisas que a leitura direta de seus inúmeros textos publicados nem sempre revela como diz Tereza Cristina Rego os memoriais eles têm a capacidade de permitir conhecer o ponto de vista crítico e metateórico do pesquisador ao analisar seu próprio percurso de formação e produção acadêmica ao longo dos anos e aí eu já estou pensando em como você construiu o seu arcabouço teórico conceitual descrito no seu texto base do memorial baseado na concepção de centralidade do religioso no mundo português de antigo regime na centralidade da religião no mundo moderno e então a partir daí direciona os seus estudos sobre a igreja presentemente que você aborda lá o seu percurso futuro já aquilo que você desenvolve presentemente e que pretende continuar desenvolvendo que é a relação entre igreja e disciplinamento social aí ao falar em disciplinamento social de certa forma você equipara assim nós um pouco os estudiosos do mundo moderno de certa forma talvez consigam enxergar isso que eu enxerguei um pouco aqui no seu texto que é uma maneira de a forma como você equipara de certo modo a igreja as tantas outras instituições político-administrativas político-estatais da época moderna quando você fala em disciplinamento em disciplinar então um dos marcos das instituições do mundo moderno talvez seja a questão do disciplinamento em diferentes níveis disciplinamento social disciplinamento econômico disciplinamento político e a palavra disciplinamento de certa maneira norteia um pouco essas funções das instituições do mundo moderno e aí quando você coloca isso eu vejo como que de certa maneira uma forma de você equiparar a igreja a essas instituições e aí você aponta para um diálogo que é aquilo que você aborda que é a pretensão você fala em analisar esse disciplinamento essa relação entre igreja e disciplinamento de forma complexa a partir de um diálogo mais amplo e contextualização com a historiografia da época moderna então você já aponta o norte a forma como esse disciplinamento essa relação entre igreja e disciplinamento social que é a projeção para os seus estudos a partir de agora a forma como você vai tratar e aí de certa maneira amplia um pouco o leque você mesmo você diz isso no seu próprio texto em algum momento amplia um pouco do que você fez até então não saindo aí do tema central como você mesmo disse a igreja é de certa maneira aquilo o traço mais constante mas você aponta para uma amplidão desses estudos de forma a trazer ainda mantendo essa centralidade do religioso no mundo moderno expandir ampliar para a questão da relação entre igreja e disciplinamento social os memoriais de certa maneira eles não deixam de ser uma espécie de escrita de si então como as cartas as confissões as memórias os diários eles são escritos na primeira pessoa do singular embora eles tragam a descrição de vida acadêmica profissional no seu caso específico no caso desses memoriais destinados a progressões não deixam de expor as razões parciais e subjetivas do indivíduo e a sua própria visão sobre si mesmo e por isso é uma pergunta ao mesmo tempo baseada naquilo que o Burdier nos coloca trazem talvez um certo quê de ilusão biográfica o que eu quero dizer com isso é que o memorial ainda que acadêmico ele meio que nos impõe mesmo que impõe a racionalização da vida no caso da vida acadêmica profissional então eles meio que impõem essa racionalização de modo a gestar uma trajetória una coerente com a trajetória profissional traçada ou mesmo pela sonhada e isso a gente vê aí no seu trabalho tanto no seu texto quanto no seu relato de uma de uma trajetória anterior ao pleito então a gente vê essa racionalização dessa vida acadêmica profissional e ela nos apresenta de fato ela nos aparece como algo como uma trajetória coerente uma trajetória una uma trajetória direcionada com aqueles objetivos direcionados e aí nesse sentido os memoriais descritivos acadêmicos eles não dão conta das dores e dos sofrimentos do percurso isso é impossível estar ali de ser apreendido nesse nesse memorial então para nós eleitores ficam apenas a unidade de sentido de coerência de propósito e o mais a gente tem que imaginar e ainda assim mesmo no plano da imaginação jamais alcançaremos a totalidade do vivido e muito menos daquilo que foi sentido por isso eu disse no começo que a sua narrativa é um brinde nela é possível imaginar os seus percalços numa trajetória de pesquisa marcada por mudanças na temporalidade e lembrando aí do seu percurso no mestrado na graduação onde você sai de um de um marco temporal específico e por persistências temáticas no caso você muda o marco temporal mas não muda o tema o objeto ele meio que continua o mesmo que é a questão da igreja como você mesmo coloca aí em toda a sua trajetória mas cujo resultado é uma bela autobiografia intelectual cheia de experiências justapostas e aí eu lembraria os trabalhos da Sabrina Loriga e a biografia como problema essa multiplicidade de experiências que compõem a autobiografia então observando todas essa sua trajetória a gente pode chegar a uma conclusão de que a progressão que é o seu pleito imediato não é uma uma mera busca de uma ascensão na carreira é isso também claro não podemos deixar de levar em consideração que nós quando quando entramos numa universidade a gente de fato traça esse essa trajetória né de ascensão na carreira por diferentes motivos mas sobretudo a oportunidade de socializar com seus pares e isso você fez muito bem no memorial e também na sua apresentação a sua trajetória o seu percurso e mais trazer pro presente as inquietações que moveram a sua vida acadêmica e isso aí tá aí nesse último nessa última página do seu memorial e também nas últimas na sua no seu último momento de apresentação dele né onde você como um bom historiador que é continua inquieto é inquieto em relação ao passado e isso moveu né essa inquietude moveram as suas pesquisas e te levou a a a a a a a a essa belíssima trajetória e essas inquietações você traz pro presente né então eu acho que é uma uma dos um dos das belezas do fazer histórico né que é além dessas é não se se limitar ao passado e fazer com que esse passado transborde para o presente e isso você faz aí nessas inquietações que você compartilha um pouco conosco nessas páginas finais do seu memorial então caro colega e amigo por tudo isso eu sou é grata pela oportunidade de participar de testemunhar esse momento é importante da sua vida né e e e dizer que do ponto de vista do ponto de vista formal o seu memorial atende aí a todas as o seu memorial devidamente ancorado na documentação comprobatória e submetida a barema atende efetivamente ao seu pleito então eu gostaria de parabenizá-lo de agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar aí com você esse momento importante da sua vida é isso muito obrigada muito obrigada professora e eu queria passar então a palavra ao Everton para responder ou enfim dialogar com a arguição ou a leitura do parecer da professora Vanetti Lígia só uma pergunta será que a gente não seria melhor a gente fazer o bloco no final poderíamos se vocês concordarem se estiverem todos de acordo eu não não me importo por enquanto só digo muito obrigado Vanetti então dando então dando seguimento vou passar a palavra para a professora Sara Farias da eu na verdade estou usando o critério ladies first e também o critério digamos a distância institucional acho que todos concordam não é vou passar para a professora Sara Farias da Universidade do Estado da Bahia para fazer as suas considerações que então obrigada Lígia bom dia mais uma vez a todos aqui presente agradecer também a presença do público porque estamos aqui bombando a defesa de Everton está bombando no YouTube isso são os efeitos do século 21 ainda que o nosso colega Everton teça críticas às lacrações mas me perdoe o trocadilho mas você está lacrando Everton certo então vamos lá eu não eu não vou ler o parecer até porque eu estou ainda esperando eu sempre faço o parecer depois que eu passo por uma parecer escrito depois que eu passo pela banca digamos assim eu quero ouvir os demais mas agradecer aqui a oportunidade de estar na banca de promoção do Everton que é um colega muito querido de muitos anos dizer que ler este memorial para mim ele tem alguns significados e também ele fez em mim uma viagem pela memória lá dos anos 90 eu não vou tecer comentários aqui sobre a sua incursão na história da igreja porque como diz a Vanette essas questões estão muito bem descritas né no memorial que parabenizo inclusive pela organização do memorial pela escrita e também dizer que todos os seus toda a documentação comprobatória ela está de acordo com a legislação ela perfaz né e cumpre os requisitos necessários para esta promoção certo mas gostaria aqui de elencar algumas questões que foram escritas por você falar de como você selecionou sua trajetória né trajetória do meu ponto de vista brilhante né comprometida com o professor com o docente com o pesquisador que você é então Everton você em na sua trajetória né e aqui falo da sua particularmente sua trajetória da UFA 16 anos de UFA mas antecede isso você se manteve fiel ao seu tema as suas temáticas e ampliando fronteiras para que dessa história da igreja ou do cristianismo se alargue para outros mundos isso é fantástico porque isso possibilita o processo de investigação em outras bases isso eu parabenizo muito mas quero aqui situar aquele menino lá de Cícero Dantas né do interior da Bahia que entrou no vestibular de história da UFA e que eu tive o prazer de conhecer foi meu contemporâneo ele mais novinho do que eu certo e desde daquele momento é essa memória que eu quero resgatar aqui é muito ávido muito curioso né em investigar e você diz isso mesmo né a sua investigação parte lá dos tempos que você era estagiário ainda você estagiava numa coleta de jornais de um professor que estava fazendo doutorado e ali você tinha a semente desse historiador brilhante que você se transformou certo e dali por diante você terminou sua graduação e e a igreja já estava lá né você mesmo remete isso aqui na sua apresentação porque talvez essa influência católica da sua família tenha marcado muito talvez sim e o fato é que você continuou começou lá naquele ciclo operário que a gente discutiu há muitos anos atrás e avançou nessa discussão né no mestrado e posteriormente no doutorado né e você se manteve fiel a isso né na sua volta na sua possibilidade de continuar como professor substituto depois com uma possibilidade do PRODOC que me parece aqui é um marco você diz isso no seu memorial e que ele abre as portas e finalmente o concurso na UFB 2005 de lá pra cá Everton você é o que a gente espera que um professor universitário seja que um que um pesquisador seja né comprometido com a sua realidade comprometido com seus alunos seus alunos que você orientou de TCC seus alunos bolsista de PIBIC seus alunos de mestrado e doutorado é formar alunos é fundamental né pra nós e você deu conta disso e você aprendeu a a socializar esse conhecimento com esses seus alunos né com seus colegas também então o que que eu observo no seu memorial é um memorial que você justamente vai escalonar suas atividades né você entra na UFBA você continua pesquisando você se torna um bolsista de produtividade você faz o seu postdoc mas você também interlaça aí é com outras instituições com outros pesquisadores nacionais e internacionais você traz isso pro âmbito da UFBA da instituição né você é um professor da instituição e para isso você também trabalha nesse aspecto é muito interessante observar eu fiz meio que esse exercício de como você a cada projeto você agrega outros outras instituições ou é agregado por outras instituições né como em 2012 2014 por aí vai ah e você também traz com vocês esses alunos e forma isso e daí você se transforma nesse nesse gigante pra mim um gigante da história da igreja né dessa igreja com interface no império português e você continua adiante isso é maravilhoso e só relembrando que é de dois mil e dois mil e cinco pra cá você passa uns dezesseis anos né você tem uma uma atividade que você dá conta dessas questões todas né de formar os docentes de se preocupar de trazer recursos pra pra essa instituição de promover encontros ou seja na sua trajetória você faz absolutamente de um tudo usando uma expressão baiana isso é muito bom ler isso é muito bom ter participado em alguns momentos dessa sua trajetória mas Everton também digo que a trajetória de um docente inclui seus cargos administrativos e que você timidamente colocou no memorial e e não é tão tímido assim né você tem você foi vice-coordenador e coordenador do PPGH da UFBA né 2008 a 2012 você foi vice-coordenador e coordenador do comitê de ciências humanas então eu eu penso sempre no memorial naquilo que o docente ocupa ainda que claro é a gente é um pesquisador a gente faz pesquisa a gente escreve né a gente participa dos editais mas também a vida da gente é marcada e é uma marca de experiência né esses cargos então assim o que eu senti que você poderia deixar de ser tímido porque eu sou eu soube também que você lacrou enquanto coordenador então eu senti falta de disso tá aí sabe de como é que você vê por exemplo também e a gente só vê quando a gente é coordenador esse sistema nacional da pós-graduação que é na verdade né de onde a gente vai tirar vai tirar dinheiro vai conseguir dinheiro vai conseguir recursos né vai garantir a sustentabilidade do programa mais do que nunca nesses tempos tão tão aterrorizantes que é uma tarefa duríssima então assim do seu do seu memorial eu penso né claro você pode discordar e você diz isso que você seleciona seu memorial é muito mais a partir da pesquisa e tal eu compreendo isso mas eu acho que não poderia ficar de fora eu acho que poderia ali ter um terceiro mais comentário sobre essa sua atividade que foi também é aberto bastante importante e significativa para o programa e por último não demorarei é a segunda a última parte do seu memorial ele é comovente porque ele revela ali aquilo que a da NET falou com toda a propriedade um docente inquieto né apesar dessa trajetória de ter feito isso mas um docente inquieto e preocupado com esse contexto né e preocupado com a informação que é talvez o perigo mais eminente que temos hoje é a contra informação eu acho que a gente tem que lacrar eu sou um pouco diferente de você mas porque eu acho isso porque eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços para que justamente né essa produção do conhecimento que eu nem falo que a produção do conhecimento que vem sendo feita em termos de história não tenha como como atores esses algózes então eu acho que a gente tem que ocupar e você não escreveu isso mas você falou que você quer ir para além dos muros da universidade e penso que esse é o caminho do historiador no século 21 e para além levar essas histórias né e acho que a gente vai continuar fazendo o nosso papel produzindo conhecimentos eu não eu não sei se tão verdadeiros como você coloca como porque a verdade para mim ela de fato não não existe mas conhecimento com aquilo que você elencou que é fundamental com rigor e método né com com leituras gastas com formação de estudantes com socialização do conhecimento entre os colegas nos grupos de estudos no grupo de pesquisa nesse sentido Eberto você cumpre todos os requisitos para a promoção de adjunto 4 para a classe de professor titular com bastante mérito e eu tenho um orgulho danado né de ter um colega assim de ter participado de ter encontrado lá atrás nos anos 90 que a gente já vai denunciando nossas cidades mas que você segue com força certo com as bênçãos de todos os santos da igreja católica que você tanto gosta e dos orixás também então eu o meu voto é de aprovação né você está mais do que aprovado você extrapola o número da pontuação para o cargo de professor titular e aprovadíssimo meu querido certo e agradecer aqui a todos pela oportunidade de partilhar essa experiência obrigada obrigado Sarah muito obrigada professora é é é é é emocionante de fato né a gente ver os vínculos né que emergem do do memorial né e a como em verdade de uma forma ou de outra todos nós estamos participando aí dele né é então eu vou passar a palavra para o professor o professor Antônio saiu de novo do nosso peraí já adicionei já está aqui né vou passar a palavra para o professor Antônio Dias você aceitaria Marcos que seu coitado tá me ouvindo sim eu sou da Universidade Estadual da da Bahia também do estado da Bahia isso e professor aposentado da UFBA ah então é porque pronto obrigada pela se não me engano contemporizamos lá no CRH você tinha terminado seu curso estava mestrando qualquer coisa assim tá bom então bom dia a todos aqui né Everton meu abraço muito obrigado pelo honroso convite né e estou muito feliz aqui né essa em boa companhia eu não conhecia a professora Vanetti a professora Sara eu achei a professora Lígia se não me engano eu a conheci bem bem antes né e eu o meu querido amigo Mérceder Marcos Mérceder é acho que inicialmente eu gostaria de lembrar o seguinte nós nos conhecemos em 1996 em agosto através do professor Ubiratã Araújo de saudosa memória né um grande mestre que eu tive que eu acho que foi seu também né ele que nos aproximou por ocasião da sua defesa de mestrado quando você estudou a o surgimento dos ciclos operários na Bahia né desde a experiência lá do pai da irmã Dulce se não me engano né passando pelo Freidel Brando tal né aquilo me encantou bastante digo gente como eu passo todo dia aqui pela Baixa Sapateiro vejo tanta história sepultada e elas não me falam então precisou que eu visse você depois o seu estudo lá no 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 seu mestrado você não era professor da UFBA ainda né se não me engano você estava se preparando para ir para a França fazer uma bolsa de estudo seu seu doutorado lá é qualquer modo são são 25 anos e 3 meses eu estava aqui fazendo a conta 25 anos e 3 meses que eu não o vejo 25 anos e 3 meses que eu o conheci e nos afastamos e nunca mais nos vimos e nos encontramos agora você contemplando fechando essa carreira tão tão honrosa né é fico feliz com esse de ter participado dessa sua trajetória né e de ver que como tenho visto outros pesquisadores que tem se dedicado também a história da igreja né e mas não com tanta com tanta mais por participação digamos assim na vida política social do que propriamente com investigação científica indo a arquivos desencavando dados e assim por diante mas por participação efetiva nos dias de hoje né você nos remete a um tempo onde a igreja não sei se nem se poderia chamar de igreja com o silêncio diante do sucateamento dos escravos mortos como se fosse animar deixando assim ao sabor dos cães que passavam né eu fiquei muito impressionado com aqueles aquela parte portuguesa sua né a relação da igreja com a escravidão com é muito muito chocante muito chocante já conhecia algumas coisas via a arte de Joaquinabuco por exemplo né a atenção dele com a igreja com acho que até o próprio Boche de São Bento aqui né em Salvador bom mas assim tão cru como o seu eu desconhecia essa história de jogar o corpo dos escravos mortos ao Léo como se jogam animais na minha infância era muito comum passar nas estradas de Sergipe encontrarmos algum animal morto na estrada em putrefação ele se chocado com um carro alguma coisa assim e lá ficava me reportou me trouxe me evocou memórias assim terríveis da infância imaginar que aquilo podia ter sido feito com pessoas humanas quer dizer você na verdade nos revela que a igreja em certo momento da sua história ela não considerava humanos os escravos é terrível isso né então eu acho que vamos dialogar um pouco aqui sobre isso né como é que você se vê hoje depois eu percebo na sua trajetória aquela parte da constituição administrativa da igreja achei importante e que de certa forma ela refere a outra nossa história que é essa organização do Estado brasileiro mais ou menos para e passo com a organização da igreja uma diocese um Estado ou então um Estado uma diocese e assim por diante até o quando eles se separam com a a prisão do Dom Macedo Costa e o Dom esqueço do Recife Vital Dom Vital né Dom Vital os dois foram presos por sei lá discordância da presença do Pedro II na maçonaria e isso acabou ocasionando acho que a separação da igreja e Estado aqui no Brasil bom seguem separadas mas muito influentes uma da outra acho que uma parte da igreja não se descolou do Estado se torna ainda muito conectada com o Estado pelas suas posições seja para o bem para o mal no momento em que o povo tem um acesso sei lá o Estado brasileiro se torna um pouco mais democrático a igreja popular se aproxima um pouco mais do Estado é mais colaborativa no momento que o Estado se torna mais autoritário de fisionomia mais autoritária ela se distancia mas não falta igreja tem uma igreja conservadora que se mantém vinculada e colaborativa com o Estado como é a situação dramática que estamos vivendo hoje você vê que todas as as vozes se clamam contra o terror que está estabelecido no país mas parte da igreja a própria CNBB tem dificuldade de contar com a unanimidade dos prelados para condenar o que está aí então eu acho que sua sua presença no mundo da pesquisa histórica ela é muito importante para mostrar essa eu diria situação pedular da igreja ora do lado do povo ora do lado do poder ora do lado do povo ora do lado do poder bom fiquei encantado com seus estudos a sua trajetória acadêmica brilhante não deixo desejar os colegas já ressaltaram aqui que a contabilidade supera o necessário e além disso ler os seus artigos são extremamente interessantes enriquecedores vejo que você de fato presta um serviço à sociedade porque para mim sempre encarar a universidade o grande valor da universidade como serviço à sociedade na medida que você tem pesquisadores que não levam isso em conta acho que ele presta pouco valor a pesquisa dele é como se ele tivesse feito um trabalho muito mais para sua autopromoção sua autoprogressão do que propriamente para o progresso da sociedade para a harmonia entre os homens no seu trabalho na sua perspectiva de vida fiquei orgulhoso de ver como você consegue desnudar esse descompromisso da igreja nos seus primórdios com a vida da sociedade há uma preocupação muito maior com os tributos digamos assim com a gestão do poder do que propriamente com a criatura humana mais tarde aparece aí os jesuítas e os franciscanos que você já vai distinguindo são os que pela primeira vez vão surgindo contra essa situação desumana dentro da própria igreja e por acaso estou lendo um outro trabalho aqui agora sobre um cineasta amigo meu que está fazendo um trabalho sobre a filmografia da vida de São Francisco de Assis e eu encontrei muito paralelo entre o seu trabalho e a presença de Francisco de Assis nos cinemas ele questiona na visão dele parece que foi São Francisco de Assis que teria fundamentado a função da caridade teria descoberto a caridade cristã eu estava lembrando a ele que acho que isso acontece desde o século III da era cristã quando começando em Constantino até praticamente os nossos dias a igreja sai das catacumbas e vai para os palácios e lá se confunde com isso e se torna tão mal quanto o poder tão mal quanto o poder digamos assim bom mas então você já deu uma das perguntas que eu queria saber se você tinha alguma ligação assim mais aprofundada com a igreja católica você já disse que sim inclusive sendo tetra neto se não me engano de um cura com uma escrava achei muito interessante essa história eu sei de outras histórias aqui na Bahia de pessoas que se tornaram ilustres filhos de padres com escravas achei isso muito interessante mas a outra questão que eu gostaria de saber é o seguinte se hoje a cura quer dizer a hierarquia da igreja ali procura se tem fatos tão estrondosos sobre o passado da igreja que uma pessoa menos avisada mais se afastaria dela do que se aproximaria e no entanto a gente sabe claro que a igreja se atualiza a trilogia da libertação inegavelmente é uma esperança para os pobres para os oprimidos a presença do Papa Francisco depois do Bento XVII é o sinal dos tempos na história a humildade dele a solidariedade dele com os pobres com os oprimidos com a própria natureza coloca na ordem do dia a questão na ordem da igreja a questão ambiental coloca a igreja na ordem do dia bom então eu estava querendo saber em que medida você essa cura se relaciona com você se você não foi ameaçado em descomunhão se os seus inscritos têm interessado a vida procura por parte dos que ainda se preocupam com a formação de novos padres e da própria hierarquia católica eu gosto de agradecer a minha inclusão no meio dessa público que seleto que dialoga com você né e esperar que você comente um pouco sobre essa essa sua essa sua visão que você tem hoje da igreja essa igreja que nos incomodou tanto que sei lá não é nem bom ser lembrada né mas que parece que até é uma outra história o que vivemos hoje nega praticamente esse passado e no entanto queria saber ela está aí presente eu acho que se restaura faz um excelente trabalho em função dos pobres em denunciar da justiça no mundo e assim por diante e por conta disso é até perseguida muitas vezes nós vimos aqui acho que é o mês passado um deputado em São Paulo é escrachando o próprio papa chama do papa de vagabundo não sei se vocês viram mas eu fiquei assim desencantado nós não somos o mesmo país acho que mudaram o Brasil e não nos avisaram então eu gostaria que você comentasse hoje a tua a tua aproximação a tua relação com essa hierarquia de resto eu gostaria de parabenizar agradecer pelo que eu já falei né que está aqui no meio desse eletro público e esperar que você comente aí esta esta relação muito obrigado e meus parabéns muito obrigado Antônio eu comentarei então muito obrigada também professor Antônio pelas suas observações e eu vou então passar a palavra para o professor Marcos Messeberg que seria ok o último né a apresentar suas observações bom dia muito obrigado professora Lígia quero inicialmente agradecer a a Everton e a própria professora Lígia pelo convite que muito me honra conheço de perto professor Jorge Everton sei da sua seriedade compromisso e fico muito agradecido de poder participar e de poder de qualquer sorte contribuir para a consolidação de uma carreira brilhante não tenho dúvidas em afirmar isso quero também cumprimentar os meus colegas a professora Vanetti a professora Sara um abraço especial para a professora Lígia que não nos encontramos mais esperemos que a vida nos permita uma abertura de horizontes mais boêmios né e um abraço muito especial ao meu caro amigo colega Antônio Dias com quem tenho a honra de partilhar o espaço do programa de pós-graduação e educação e contemporaneidade eu elaborei um pequeno parecer então vou ser bastante e não vou me permitir fazer improvisações de jazz como anunciei nos bastidores e agora é possível que eu vou ler o que está aqui no computador então não sei se eu desapareço mas ou vocês me veem e eu não me vejo para ser bem breve é uma coisa bem breve eu espero que contemple o que é solicitado o memorial apresentado pelo professor Jorge Everton Salles Souza expressa uma sólida trajetória intelectual no rico conjunto de historiadores formados na Universidade Federal da Bahia com uma consistente contribuição à historiografia aqui praticada partamente ilustrada no texto que ele nos apresenta de início traça um breve panorama biográfico que evidencia sua experiência familiar ligada ao sertão baiano migração temporária para São Paulo e o lugar central da educação pública com suas dificuldades e possibilidades de construção social logo em seguida o foco se senta em destrinchar de maneira clara detalhada e objetiva como foram tecidos os interesses acadêmicos que orientaram e orientam seu trabalho como pesquisador e docente o ingresso no curso de história da UFBA continuou logo nos primeiros anos o acesso à iniciação científica e seu papel foi decisivo na formação como pesquisador pois além e aqui me permite um comentário adicional experiência que é tão importante e que ele como pesquisador e como docente cuidadoso tem procurado proporcionar ao conjunto dos estudantes da UFBA sabemos tanto eu quanto ele eu que também fui bolsista de todas as modalidades possíveis de bolsa como elas são importantes na trajetória particularmente de estudantes que como nós viemos somos oriundos das classes populares pois além de o preparar e seduzir para a pesquisa historiográfica abriu as portas do mestrado em história contemporânea que criou o diálogo profícuo com os docentes pesquisadores e a relação entre história política e religiosa que o conduzirá ao doutorado desenvolvido na Sorbonne sob orientação rigorosa e enriquecedora da professora Kátia Matur esta referência para a formação de várias gerações de historiadores da UFBA como ele mesmo assinala proporcionou-lhe a destreza para manejar os instrumentos teóricos e metodológicos de um exercício intelectual aberto à complexidade do real além desse privilégio de convivência foi brindado com um leque de cursos e seminários com importantes historiadores franceses os horizontes se ampliam e resultam na tese sobre o jansenismo cujo desenvolvimento colocou na rota da análise sobre o papel da religião na organização do Estado e da sociedade brasileira o retorno ao Brasil reconecta com a UFBA o desenvolvimento de pesquisas e da docência através de uma bolsa seu ingresso na UFBA através do concurso em 2005 consolidará o que se esboçava em colaboração com agora colegas do departamento de história a organização dos grupos de pesquisa a tessitura de uma rede nacional e internacional e a formação de pesquisadores em associação com a docência de uma história moderna da América renovada por uma perspectiva programática revela o sentido de um intelectual maduro com clareza dos desafios postos ao exercício de uma historiografia crítica o desenvolvimento de pesquisas cada vez mais amplas e bem articuladas proporcionaram financiamentos e sua condição de pesquisador do CNPQ a vasta produção bibliográfica se realiza em um horizonte de pesquisas que compreendem tanto contribuições ricas do ponto de vista temático quanto do refinamento teórico e metodológico balizada pela configuração de um olhar sobre as relações entre estruturas institucionais ações dos agentes e processos de subjetivação dos sentidos da religiosidade multidimensionalidade dos fenômenos tratados sem cair em armadilhas deterministas de qualquer ordem sejam econômicas políticas sociais ou culturais agrada-me agrada-me sobre maneira a ideia de abertura científica para o múltiplo o contraditório o conflituoso a longa duração e a ação cotidiana uma história viva capaz de exercitar uma hermenêutica rica e saborosa como a que nos delicia o trabalho sobre o padroeiro de Salvador cujo subtítulo uma devoção impopular é ao mesmo tempo uma fina ironia e uma constatação historiográfica transparente além de um exame acurado de estrutura institucional ações eclesiásticas e sentidos devocionais mas este é só um fio de um tapete da história da cultura e das mentalidades que ele tece com maestria colaborativa e dialógica com conjuntos intelectuais orientado pelo conceito de ensinamento social que tem desenvolvido a partir da leitura consistente e criativa de diversos teóricos para entender não simplesmente a história moderna da Igreja Católica do Brasil e Atlântico Sul mas para revigorar uma historiografia da multiplicidade de sentidos projetos institucionais e ideológicos desdobram apropriações e ressignificações de sujeitos subalternizados índios, negros vistos aí não como coletivos homogêneos mas ricas biografias multifacetadas que balançam os alicerces de perspectivas eurocêntricas quando tanto se fala em uma ciência descolonizada o professor Jorge Everton Salles Souza sem apelar para modismos populistas compõe uma sinfonia historiográfica plena de contornos críticos que reconfigura o sentido do fazer histórico como ações multifacetadas mais do que nunca no precipício político civilizatório ecológico e ético existencial que a humanidade se encontra e o Brasil mais ainda desgovernado que está o trabalho que apreciamos é um alento portanto a promoção a professor titular não se institui como concessão e sim reconhecimento partilhado de um exercício intelectual sério e responsável que orgulhe a UFBA e a todos nós que militamos por uma produção científica engajada em um sentido plural da vida muito obrigado parabéns Everton obviamente que você está plenamente aprovado muito obrigado Marcos muito obrigado Marcos então ficou para mim agora a leitura do meu parecer e eu também vou fazer algumas observações para que eu gostaria de sobre as quais eu gostaria de ouvir o professor Lígia só um só um adendo rápido pode ser sim depois Everton para não dizer que eu não lhe argui eu só gostaria de de te perguntar no bojo das suas discussões teóricas se haveria espaço para um diálogo com as teorias da cultura da antropologia terminou? Terminei bom então também vou começar lendo o meu memorial e depois o memorial desculpe o meu parecer e depois vou fazer também uma pequena observação aí que eu gostaria que o professor Everton desenvolvesse então o memorial apresentado e defendido pelo professor Everton Salles Souza para promoção ao cargo de professor titular no departamento de história da Universidade Federal da Bahia evidencia diferentes aspectos que o qualificam para a promoção pretendida e antes de listar esses aspectos eu queria dizer que eu fico muito satisfeita de fazer parte dessa trajetória que agora na forma dessa desse relato de trajetória nos foi entregue aqui como parte do pleito dele o primeiro aspecto a ser ressaltado é a consistência da trajetória do professor como pesquisador a partir de um interesse que emergiu quando cursava o mestrado ele se dedicou ao longo de duas décadas e meia ao estudo de diferentes dimensões da história religiosa notadamente no que diz respeito ao universo católico moderno sua tese de doutorado defendida em 2002 na Universidade de Paris 4 Sorbonne e publicada na França em 2004 tornou-se referência sobre o jansenismo em Portugal e em outras partes do Império Português ele publicou um grande número de artigos em revistas de altos extratos e verbetes no Brasil na Europa e em diferentes lugares da Europa e nos Estados Unidos e que discute uma diversidade de temas relacionados à história religiosa moderna da mesma forma organizou coletâneas e publicou importantes estudos em coautoria a exemplo da edição comentada das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia publicado pela EDUSP em 2010 os projetos estrutura do enquadramento religioso na América Portuguesa a Igreja de Ocezana iniciado em 2012 e mais recentemente disciplinando almas disciplinando a sociedade o cristianismo no Império Português iniciado em 2019 foram concebidos para abrigar múltiplas investigações voltadas para a compreensão do papel do cristianismo na formação e desenvolvimento da sociedade colonial e de modo ainda mais amplo do Império Português como um todo inclusive as pesquisas que orientam na iniciação científica no mestrado e no doutorado no departamento de pós-graduação em História da UFPA então esse já é um aspecto que remete à última questão que eu vou abordar aqui que é a generosidade do professor em trazer todos os seus colegas e alunos para dentro dos seus próprios projetos um segundo elemento da trajetória do professor que deve ser destacado é o da sua participação na constituição de grupos e redes de pesquisa internacionais aí eu estou citando aqui o projeto Salvador da Bahia American European and African Forg na colônia Capital City mas depois também que contou com investigadores da Universidade Nova de Lisboa da Ecole e da própria UFPA obviamente o projeto Resistance Rebellion and Resistance in the Iberian Empires de que participam várias universidades na Europa na África e na América Latina e esse último projeto que ele menciona no memorial Religion Age que é parceria como pesquisadores da Universidade de Coimbra e por fim deve ser apontado seu papel na formação de quadros então eu tive ao longo desses muitos anos oportunidade de ver o professor Everton atuando em sala de aula e na orientação de pesquisas em todos os níveis desde a iniciação científica até o pós-doutorado isso já foi mencionado por outros colegas aqui na banca então vi muitas vezes alguém que começou lá na iniciação científica ter um trabalho extremamente bem sucedido nos outros níveis nos níveis mais altos de mestrado e doutorado a qualidade desses trabalhos atesta a relevância importante a importância desse papel então essa atuação generosa e convergente com colegas e estudantes também é uma atuação comprometida socialmente no plano político isso ele mencionou muito claramente no próprio memorial e na apresentação que fez aqui quer dizer é uma atuação digamos que tem um proveito social imediato ele sempre esteve comprometido com esses diversos níveis de atuação eu vou agregar aqui eu não tinha apontado isso acompanhando a professora Sara o desempenho em cargos acadêmicos que como ela mesma mencionou são muito importantes para que a universidade possa funcionar então em suma a partir da análise do material apresentado pelo professor Everton Salles Souza no seu relatório de atividade e no memorial fica patente a excelência da sua atuação como professor e pesquisador e sua qualificação para a promoção ao cargo de professor titular eu queria deixa eu ver acrescentar aqui na minha arguição uma questão que que emergiu da leitura do memorial que é assim lá no final na página 33 já no final do memorial você Everton aponta o seu interesse por outros domínios que se vinculam ao disciplinamento não necessariamente o ligando ao campo do poder quer dizer você não enxerga essa empresa de disciplinamento apenas o reflexo de uma afirmação de poder institucional e aí você diz eu preciso entender que interesses políticos institucionais convivem com uma crença uma fé que é verdadeira e que é largamente compartilhada por toda a sociedade do monarca ao escravo do bispo ao simples fiel não é mas aí você inclusive na verdade saindo um pouco do digamos do campo das suas próprias pesquisas se você cita formas de encarar ou usar os sacramentos que não necessariamente estão de acordo com essa crença dentro do plano digamos do projeto católico e cita o maravilhoso trabalho da Emily Machado sobre a bigamia feminina o uso de sacramentos e o uso do próprio digamos da própria crença católica para avançar interesses individuais ou enfim formas de sobrevivência e tudo nesse universo imperial português e também cita o uso por parte dos escravos do sacramento do matrimônio quer dizer um uso que não é exatamente vinculado a uma crença cristã ou católica mas enfim mas ligada à estratégia de sobrevivência mas de qualquer modo eu acho que assim que estou na sua trajetória e isso não é de forma nenhum demérito ao contrário atesta a consistência da sua trajetória de pesquisa você sempre está no plano da afirmação da igreja da crença do disciplinamento da importância dessa estrutura institucional da vinculação que essa estrutura desse universo institucional tem com o mundo desde lá do enfim no que no que lhe interessa desde lá do da da Europa moderna não é e é uma curiosidade não é do leitor do seu memorial se perguntar por que é que você nunca quis adentrar um digamos práticas comportamentos atitudes etc que colocassem em questão a a igreja não é que colocassem em questão o catolicismo e tudo não é que fosse de alguma forma de encontro a isso como eu já acabei de dizer é isso de forma nenhum demérito do seu trabalho mas é uma curiosidade de alguém que digamos que tem um interesse especial assim por essas coisas que de alguma forma questionam a estrutura institucional ou a ou a crença tá então queria agradecer passar a palavra para o professor Everton muitíssimo obrigado Lígia pela sua admissão eu queria então deixa eu fazer eu estou atuando aqui também como técnico vou focalizar agora em mim e queria bom inicialmente agradecer a todos todos os membros dessa desse júri e agradecer muito pela leitura atenta que fizeram do 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 meu memorial e e também agradecer pela gentileza com que com que me trataram não sei se mereço tanto mas vou tentar aqui pelo menos tocar em dar alguma resposta ou dialogar com alguma brevemente com algumas das questões que que foram levantadas e talvez eu faça vou fazer aqui na ordem mas vou vou tentar juntar coisas quando a Vanetti falava sobre um pouco ela falava sobre a ilusão biográfica quando a gente reconstrói trajetórias e é o que a gente faz efetivamente no 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 memorial ela também dizia é como se não houvesse espaço não há espaço para o sofrimento olha o sofrimento não vende bem Vanetti na verdade eu vou fazer vou fazer uma coisa a a crítica que Sara me fazia sobre aparecer pouco a minha atividade administrativa talvez se ligue Sara a esse sofrimento porque não é efetivamente a parte embora embora eu considere de uma enorme importância de enorme importância o trabalho administrativo inclusive porque as novas gerações de nossos novos colegas essas novas gerações que estão adentrando a universidade como professores tem que entender que não funciona sozinho tem que entender que é preciso é preciso exercer esses cargos é preciso ter um projeto para o exercício desses cargos um projeto institucional não basta portanto fazer pesquisa não basta ter projetos individuais a universidade não é um 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 saco no qual projetos individuais vão se colocando e funciona por si é preciso ter é preciso pensar a universidade se é preciso pensar é preciso estar à frente disso e como disse bem disse Sara é um lugar no caso sobretudo aqui coordenação de pós-graduação é também um lugar de aprendizado aprender como funciona como funciona a pós-graduação o sistema de pós-graduação no país fazer com que a gente tenha mais consciência sobre os limites os nossos próprios limites os limites da nossa instituição ter consciência sobre o que não funciona o que não funciona bem ter consciência sobre também as deficiências do próprio sistema como um todo então acho que é muito importante evidentemente que se no memorial eu não priorizei isto eu creio que tem a ver mesmo com essa minha vamos lá o meu apego a essa essa trajetória de pesquisa que envolve docência e formação de pessoas e aí eu vou rapidamente acabo passando bem rapidinho por essa por isso mas de fato não é porque eu considere menos importante mas de jeito algum eu acho que é importante e é fundamental que a gente tenha consciência sobre isto e como é difícil e como é difícil estar nesses lugares na medida em que para contentar o que dizia a Vonetti na medida em que a gente sofre a gente sofre nas relações com os colegas a gente sofre na relação com os estudantes a gente sofre porque não tem bolsa suficiente e a gente percebe a necessidade das pessoas por aquilo então sofremos um bocadinho mas aprendemos também com isso sobre aí eu vou continuar um pouco aqui com o Sara na história do da minha do meu distanciamento em relação a a lacração ao lacrar eu creio que no fundo eu me refiro sobretudo a um empobrecimento daquilo que deve ser o nosso papel e a nossa contribuição eu não acredito que eu possa contribuir com grande coisa escrevendo textos em Facebook e motivando uma discussões que me parecem de pouca reflexão inócuas e muito bem eu diria muito bem encaminhadas para para esse mundo do fast food do pensamento e dos cancelamentos a qualquer posição eu diria que no atual momento do nosso país parece que tende a nos deixar atores monocromáticos e eu acho que a vida não é monocromática quando eu quando eu me dedico ao estudo da história eu percebo como ela é colorida às vezes ela pode ser colorida de vermelho sangue de sofrimento mas ela é colorida no meio daquilo outras cores vão aparecendo não é sim e não não é ou ou tudo ou nada a vida a vida não se faz assim a história não se constrói assim é um pouco essa a minha inquietação em relação a isso eu acho que nós sobretudo nós historiadores precisamos do tempo da reflexão precisamos de um pouco de distanciamento isso não quer dizer que a gente não possa agir enquanto cidadãos e eu tento expressar isso e a minha vontade de poder fazer mas eu acho que são outros os caminhos são outros os caminhos pelos quais nós podemos tentar ajudar e influenciar os debates então é um pouco dessa e ligado a isso é uma é uma brincadeira que você fazia a a a dizendo não vou muito não estou muito pelo lado dessa verdade que você fala é um outro incômodo que também tem a ver um pouco com o nosso tempo em que se quer transformar tudo em narrativas não não eu amo eu amo a narrativa histórica e procuro e procuro fazer procuro exercitá-la nos meus textos buscar atrair a atenção do leitor por uma por uma construção narrativa mas se história for somente narrativa que função social eu vou cumprir se história for somente narrativa o que vai nos diferenciar do da literatura que cumpre um papel mas é outro a meu ver é outro nós com rigor e método e um compromisso com a verdade eu não falo daquela verdade positivista de uma concepção de verdade absoluta não é isso mas é preciso separar verdade de mentira e nós temos método para fazê-lo e é a isso que me refiro a minha a minha a minha oposição eu diria franca oposição àqueles que pensam que estamos que a história se torna um lugar de disputa de narrativa então a narrativa é melhor portanto aquela que vai lacrar é a boa não não compactuo com isso eu acho que o trabalho histórico se faz de tem que ser feito de outro modo se queremos ser essa consciência crítica da sociedade nós temos que nos pautar por outro por outro outro modelo penso eu um outro modelo de concepção da própria história um modelo também de conduta no mundo um modelo que eu diria assim a gente pode buscar no velho Mark Block lindo maravilhoso atualíssimo atualíssimo como sempre eu passo agora alguns comentários em relação ao que o professor Antônio Dias falou foi de fato um enorme prazer reencontrá-lo aqui depois de tantos anos 25 lá se vão 25 anos como bem lembrou Antônio Dias da minha defesa de mestrado e eis que estamos aqui estou aqui mais uma vez sendo examinado avaliado pelo meu colega hoje meu colega Antônio Dias Nascimento algumas questões eu vou eu vou falar sobretudo Antônio sobre essa a visão que tenho da o que você me perguntava sobre a visão que tenho da igreja hoje e sobre a minha relação com a relação que eles têm comigo que eu tenho na verdade eu tenho eu não tenho nenhum nenhuma relação direta com com a igreja católica sequer sequer posso me incluir no número dos seus fiéis exatamente não é exatamente isso entretanto o modo como trabalho e algumas das questões que vêm trabalhando ao longo do tempo em parceria por exemplo com meu grande amigo e parceiro Bruno Feitler sobre questões envolvendo as constituições da da Bahia por exemplo isso acaba tendo interesse para a própria instituição uma instituição que é essa igreja católica que cada vez mais toma consciência eu não digo simplesmente aqui mas eu digo em todo em todo o mundo em todo o órgão católico toma consciência do seu dever de memória que essa religião ela é também profundamente está profundamente ancorada na memória é uma religião que a gente pode chamar de histórica portanto a igreja tem uma tem interesse e os estudos que fizemos sobre sobre eu digo eu e Bruno fizemos sobre as constituições eles ajudam espero tenho ajudado a compreender melhor situar melhor essa instituição no panorama brasileiro no que era digamos essa igreja no período colonial então lembra-me que o arcebispo o arcebispo a época eu já não eu não sei se era não não foi porque a época era o Magela não a época eu digo que nós publicamos aqui o instituições era o Magela o Magela era digamos uma pessoa de diálogo um pouco mais difícil o que o sucedeu que é do Murilo Kriegel esse teve eu tive alguns encontros com ele uma pessoa de uma enorme sensibilidade para a importância de preservação dos acervos da história da igreja e tudo mais é verdade também e aí eu vou eu vou puxar o fio peço desculpas mas eu vou puxar um fio aqui para dialogar com o Lígia é verdade também que essa essa relação estabelecida aí com com a igreja ela pode ela é tranquila na medida em que meu objeto meu objeto de estudo e minha preocupação ao contrário daquilo que foi feito por alguns historiadores de gerações precedentes e não imito aqui julgamento sobre isso não é do buscar o escândalo não é a de denunciar o mal feito é antes uma atitude compreensiva 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 no mesmo sentido que fala Mark Bloch que a gente deve ser que todo historiador tem que ter diante do seu objeto é compreender como pode como como se desenvolve essas estruturas como ela pode influenciar como ela pode praticar a mesma instituição que pode praticar determinadas violências ela pode ganhar a adesão das pessoas ou seja é mais uma vez olhar para esse mundo e olhar para o colorido desse mundo sem jamais dar como dizemos no modo informal dar de barato que a explicação das coisas já está pré-estabelecida porque há uma instituição que é dominadora e instrumentaliza a fé dos outros e há todos os outros que são na verdade a gente poderia dizer subalternizados ou que são manipulados dentro não o mundo o mundo me parece ser bem diferente a realidade histórica é bem diferente disso então na medida em que nós eu bom penso que me pauto minhas pesquisas sempre se pautaram por uma uma busca uma busca de uma entendimento dessa relação da igreja com a sociedade da relação da igreja com o Estado do entendimento da própria de uma outra dimensão que a gente pode chamar de uma dimensão da espiritualidade creio que ali eu não estou não é um terreno não é um terreno que digamos eu possa ser visto como ameaçador e sinceramente não é eu não tenho muita não tenho muita pretensão de não acho que seja muito válido esse tipo hoje o tipo de estudo em que a gente faria a denúncia a denúncia do de práticas do século XVIII acho que melhor do que a gente pensar em denunciar crimes do século XVIII seria entender a sociedade do século XVIII entender por que aqueles que cometeram crimes por que o fizeram por quais as intenções que estavam ali e entender as reações daqueles que sofreram com essas políticas como como resistiram ou não como aderiram aquelas perspectivas eu acho que é é este o meu o meu caminho sobre depois eu vou retomar ainda a questão colocada por Ligia mas para retomar aqui o o outro aspecto do que o professor Antônio Dias me perguntava sobre a minha visão sobre a igreja de hoje eu diria aqui já não é mais uma questão da relação mas sobre a visão eu diria se pensarmos se pensarmos na igreja a partir do pontífice romano se pensarmos em Francisco eu diria assim o Papa Francisco foi a melhor coisa que aconteceu em muitas décadas na igreja católica no mundo quando digo isso eu diria eu digo isso porque justamente para aqueles que defendem valores como da democracia dos direitos humanos e mesmo da preservação do nosso planeta eu diria olha a encíclica para o Dato se é uma beleza de documentos sobre que mostra preocupação e uma consciência sobre os problemas ecológicos e foi inclusive escrita não sem ajuda não sem consulta ao próprio Leonardo Boff que hoje se intitula já há algum tempo aliás se intitula como ecoteólogo então por tudo isso eu diria a igreja a igreja tem uma face muito interessante mas como você mesmo disse Antônio a igreja não é homogênea nunca foi a igreja nunca foi homogênea dentro dela convivem setores ultraconservadores intolerantes intolerantes com esses outros e isso é uma disputa digamos que é uma disputa interna de poder a gente não sabe por exemplo qual será a solução de continuidade para o pontificado de Francisco do Papa Francisco a possibilidade de retrocesso existe agora ao mesmo tempo eu diria não consigo mais ver e aqui eu tenho o meu memorial no nosso tempo embora a igreja não só a católica e aí a gente tem que falar as igrejas as religiões elas tem um peso e é um peso grande às vezes subestimado mas não é a mesma coisa em relação ao período que eu estudo na época moderna é isso a centralidade é efetiva não há para nós não eu diria a visão de mundo ela é dada passa por aqui passa pelo pelo cristianismo passa por uma visão de mundo cristão mesmo que seja para se revelar contra essa visão mas passa por aqui enquanto que o nosso mundo secularizado ainda que tenha um peso bastante grande sobretudo no ocidente eu estou falando do mundo ocidental secularizado ainda que haja um peso aqui do cristianismo sob suas várias formas mas é diferente é diferente daquilo que se viu antes seguindo seguindo aqui o meu roteiro para tentar não me estender demais Marco Luciano eu queria primeiro também agradecer a sua sua leitura que eu poderia dizer faz uma uma síntese daquilo que que tentei apresentar no meu memorial é uma síntese e ao mesmo tempo uma leitura extremamente gentil mais uma vez eu diria não sei se mereço não sei se mereço tanto a questão que você me coloca sobre o espaço de diálogo e aí eu vou vou encaminhando vou tentar responder encaminhando a minha última resposta para 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 sim eu acho que na verdade preciso a necessidade da incorporação de dessas questões e de uma de uma leitura mais mais cuidada mais aprofundada das teorias da cultura ela vai se colocando cada vez mais forte para mim na medida em que eu tenho escorregado eu vou utilizar esse termo esse termo que está na minha cabeça fica rodando o termo francês glisset mas eu vou deslizar eu tenho deslizado para para um interesse maior sobre determinadas questões que envolvem povos indígenas e essas questões a minha chave de leitura é uma chave como como tento dizer que é a história religiosa isso quer dizer olhar para os missionários e olhar essa relação dos missionários com esses índios mas olhar os dois lados não me interessa não me interessa um estudo centrado unicamente no discurso missionário me interessa ver como podemos entender essa sociedade e as práticas de alguns desses grupos indígenas em função disso aqui ora tentar entender em que medida vai se fazer o diálogo entre as antigas crenças indígenas que permanecem e essa nova que está sendo colocada essa nova eu estou chamando por nova esse cristianismo que está sendo colocado e tentar entender como é que se faz essa mistura me leva necessariamente eu diria que me leva necessariamente a uma leitura neste terreno nesse terreno da antropologia é quem tem no campo das ciências humanas é quem tem o melhor instrumental para permitir o diálogo embora eu deva dizer que acho que por vezes há quem faça mau uso do instrumental porque quando digo mau uso entre nós historiadores porque me parece que há gente que está abdicando do básico em história e o básico é a história faz-se com documentos tem gente que está querendo fazer história sem documentos veja que a noção de documentos ela pode ser alargada bastante larga mas você precisa de documentos para fazer história e não tentar projetar no outro aquilo que você acha que o outro acharia certo ou errado ou faria ou não isso não é bem história aí eu volto lá para a questão de Sara fazer assim olha Sara são essas narrativas que eu com essas narrativas não eu acho que é um mau uso é fazer mau uso do 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 conhecimento portanto sim há espaço há espaço e necessidade de travar maior diálogo e como eu disse sobretudo na minha entrada por esse campo que é mais digamos é mais recente inclusive é o livro que eu estou preparando agora é um pouco isso porque trata é uma edição de duas relações o livro que prepara é uma relação de uma edição de duas relações inéditas feitas por capuchinhos franceses em fins do século XVII início do século XVIII capuchinhos que missionaram entre os queriri nos sertões aqui do São Francisco então eu estou realmente eu estou deslizando para isso e estou gostando muito de fazê-lo e assim deslizando deslizando eu chego a questão de Lígia sobre aquilo que coloca em xeque pois bem eu acho que num primeiro momento dos meus estudos Lígia a questão era mesmo para mim a questão que se colocava era a de afirmar esse poder me parecia que a historiografia brasileira não se dava conta do peso disso da centralidade do religioso para a compreensão do sistema tanto não compreendia que sempre quando se fazia alguma história e ainda há quem queira fazer isso bota lá um capítulo sobre a história da igreja como se fosse algo a parte não não é a parte não é a parte é central é central e não é central somente do ponto de vista de uma visão de mundo é central também no próprio aparato burocrático de onde vinham os números com que o Estado trabalhava como o Estado podia ter alguma ideia demográfica se não através do pedido aos párocos que lhes enviassem as listas de batizados de confessados os roes todos ela está lá sem sem a instituição eclesiástica a administração do Estado não tem como funcionar exatamente do jeito que funcionava fora os mecanismos de legitimação oferecidos pela religião pela igreja então num primeiro momento meu esforço foi para dizer olha isso aqui está sendo absolutamente subestimado há uma visão equivocada sobre o peso disso aqui o segundo o segundo momento que eu diria eu tenho vivido mais para cá é o momento justamente de abertura e essa abertura quando quando tento falar sobre esse disciplinamento uma das coisas que me aparece como muito importante é dizer olha eu não vou a gente não tem que ficar pensando apenas nos mecanismos de dominação eu preciso olhar agora do outro lado eu quero inverter a posição eu quero eu quero olhar do lado dos mais diversos grupos sociais qual é o tipo de atitude em relação a esse tipo de política como é que escapa como é que se como veja como se como se resiste como se adere como se escapa da da malha e aqui eu diria é essa talvez seja esse o o maior foco de 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 meu interesse doravante seja o de tentar ver como é que como é essa balança não portanto não seria provar provar um disciplinamento total dessa sociedade mas justamente tentar perceber como efetivamente há políticas de disciplinamento e como indivíduos grupos sociais reagem negociam com essas políticas o que tento fazer por exemplo já com com tentei fazer em relação aos índios de Natuba Natuba que é atual Nova Açore foi um pouco esse o exercício de tentar dizer assim olha as coisas aqueles índios já são cristianizados mas eles matam a flechada do Agostinho Pereira da Silva que vai vai buscar índio para levar depois vão sofrer horrores mas permanecem cristãos como é esse universo como é que negocia como é que renegocia até onde vai até onde vai efetivamente essa adesão mas que cristianismo também é esse porque o cristianismo dos índios pelo menos daqueles que eu via seguramente não era aquele que os missionários queriam mas foi o cristianismo possível e possível inclusive para os próprios índios que articularam ao seu modo e o pensaram na relação com o seu mundo fazendo aliás desse cristianismo e desse cristianismo deles um conteúdo fortíssimo eu diria influenciador do próprio da própria maneira que se pratica o cristianismo se praticou durante muito tempo nesses sertões aí da Bahia de onde eu venho com o gosto pelas festas do padroeiro o gosto pelas abumba e pela cachaça porque não onde se mistura muito bem todos esses elementos de uma cultura cristã e de uma cultura indígena e eu acho que é portanto para para lhe responder aí sim eu estou cada vez mais de olho naquilo que contesta o poder e a autoridade dessa igreja olha espero sinceramente ter conseguido responder ainda que brevemente e dialogar com cada um de vocês e mais uma vez agradeço imensamente o fato de vocês terem aceitado o convite para participar dessa banca examinadora e de terem sido tão gentis comigo aqui obrigado então só para te dizer uma coisa em verdade eu pensei no artigo sobre Natuba quando eu te fiz essa questão porque aquele artigo é interessantíssimo né e vai um pouco nessa direção que você disse que agora é um interesse principal para você né que é digamos pensar como se resiste ou como se coloca opções a esse projeto de disciplinamento tá e desafiador Lígia só um comentário e desafiador porque assim o que a gente tem percebido pela historiografia é que essa sociedade moderna de antigo regime né a questão do disciplinamento está diretamente ligada relacionada aos escapes né e aí eu fico aqui imaginando o que que diferencia esses mecanismos de escapes do controle ou do disciplinamento religioso do restante dos escapes né já inerentes a essa sociedade controladora então é um desafio Everton exato bem interessante exato que vai nos assim com essa potencial de pesquisa e de análise que o Everton tem vai certamente ser uma coisa muito frutífera e rica né mas é nesse sentido né mas vai ter um monte de gente me ajudando fazendo isso com certeza então nós no começo da nosso encontro aqui até antes de irmos para o ar nós decidimos que não seria cabível digamos a banca se isolar não é do público e do próprio candidato para tomar uma fazer uma deliberação mas para que isso conste aqui nos nossos autos eu acho que seria importante que cada um de nós só de ser assim de novo talvez reafirmasse não é a sua a sua posição em relação ao pleito do professor Everton que tal então vou começar pela mesma ordem a Vanete você pode falar um minuto então tá eu vou então ler aqui o finalzinho do parecer oficial que eu tinha anotado né depois de depois de afirmar aí ou reafirmar tudo aquilo que está no memorial ancorado aí na na documentação comprobatória né sem sombra de dúvidas o memorial apresentado devidamente ancorado em documentação comprobatória submetido a barema específico demonstra que o professor Jorge Everton Salles Souza está apto ao pleito pretendido esse é o nosso parecer então parabéns aí ao professor né e a avaliação é aprovada Obrigado Então Sara por favor Então de acordo com o que foi apresentado defendido e após a arguição juntamente com os documentos comprobatórios o meu parecer é favorável a promoção do professor a carreira de professor titular salvo o melhor juízo este é o parecer Antônio por favor está 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 mudo né mudo ah peraí que eu vou eu vou ver se eu consigo pronto já consegui já sem delongas né submetidamente aprovado e reconhecido o seu trabalho não só enquanto pesquisador quanto a exposição que você fez aqui para nós atualização do seu trabalho do seu espírito de investigador então meus parabéns sempre feliz em estar em muito boa companhia obrigado Marcos bom considerando tudo todos os documentos apresentados a brilhante trajetória do professor Jorge Everton a sua generosa docência eu não fiz menção eh tive a oportunidade de breve convivência com alguns dos seus dos seus orientandos orientandos que sempre assinalaram né um docente cuidadoso preocupado e generoso e por todas as qualidades né da produção acadêmica que ele apresenta plenamente aprovado então também vou ler o finalzinho do meu parecer não é que que diz né em suma a partir da análise do material apresentado pelo professor Everton Salles Sousa fica patente a excelência de sua atuação como professor e pesquisador e sua qualificação para promoção ao cargo de professor titular então só me restaria ler uma ata padrão para cumprirmos os protocolos deixa eu logo ler a ata Everton antes de você diga me permita só porque eu esqueci de fazer um agradecimento de público e que eu gostaria muito de fazer que esta defesa está sendo possível nesta data hoje graças ao empenho de minha colega chefe departamento Lina Aras então eu queria de público agradecer muito ao empenho de Lina para que eu pudesse realizar essa defesa aqui hoje desculpa a interrupção não imagina então eu vou ler a ata padrão tá aos três dias do mês de novembro do ano de 2021 às nove horas na forma virtual foi iniciada a sessão de avaliação do pedido de progressão na carreira do professor doutor Jorge Everton Salles Souza de professor associado quatro para professor titular referente ao período de 14 de julho de 2019 a 13 de julho de 2021 inicialmente a presidente da banca professora doutora Lígia Bellini apresentou a banca de avaliação composta pelas professoras doutoras a Vanete Pereira Souza da UESB Sara Oliveira Farias da UNEB e os professores doutores Antônio Dias Nascimento da UNEB e Marco Luciano Lopes Nesse de da UNEB em seguida apresentou o resultado da avaliação quantitativa tendo referido docente atingido 231.1 pontos estando portanto habilitado a seguir na avaliação da banca foi convidado o docente para apresentar seu memorial e seguiram-se as revisões da banca e as respostas do professor ao final o docente foi considerado habilitado a progressão solicitada a reunião foi encerrada e lavrada presente ata que vai assinada por quem de direito podemos agora aplaudir muito obrigado parabéns obrigado obrigado sucesso aí sucesso Eva obrigado mas nada mudará muito do ponto de vista do trabalho é muito trabalho ainda não tem jeito mas vem assim agora parabéns é obrigado é uma comida extremamente merecida eu fico muito feliz de te ver aqui sendo agora um professor titular queria também usando a linguagem usando a linguagem adequada para o o pleiteante né a sua consagração nos consagra isso isso boa e eu queria agradecer ao público né que está aqui presente sempre participando colocando observações e tudo né um público internacional também com seus projetos e eu acho que nós podemos então encerrar a sessão né muito obrigada a todos parabéns Everton de novo e pronto né muito obrigado obrigado ao público também a quem já agradecia obrigado gente obrigado obrigado tchau até abraço Lígia abraço a todos com certeza um grande prazer abraço a todos obrigada prazer prazer e